Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência disposto a tomar a verdade e a colocar o seu cinema, a sua profissão, a serviço das causas importantes do seu tempo, aí haverá um gênero e vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia e o tecnicismo, aí haverá um gênero e vivo do cinema novo. A arte de interambição, todo autor, todo filme, conta mesmo de história, que é a luta da humanidade pela liberdade e não a luta da democracia, é uma luta que estrutura todas as histórias. A arte de interambição, a via da revolução não passa apenas por uma tomada de inconsciência racional, mas uma resposta de nasce do corpo, como raiva, como loucura, como imaginação exasperada, uma consciência de total inevitabilidade pela liberação. A arte de interambição, a arte de interambição. Eu vou matar vocês! Eu vou matar vocês! Ah, tem que ter a divisão!